Polícia Civil deflagra cemitério clandestino em Mauá. Na manhã de ontem, a Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino em Mauá. O local era usado para enterrar os corpos de pessoas assassinadas em brigas. Na vala foram encontradas quatro corpos e dentre eles o de uma mulher. A suspeita é de que há de envolvimento da facção PCC, primeiro comando da capital. Delegados do DEC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, ajudaram a averiguar o crime.